Expo Rondon 2024 Gastronomia, diversão e bons negócios Oferecimento Copa Grill Credivel Débora Rosa Estética Personalizada Rotoáqua Ciclog Cicrede Aliança Paraná-SP Calibri Feio Eventos Xambó Corretora de Seguros Colégio Evangelico Martin Luther Cressol Envio Xtreme Nutrition Imobiliária Nicufac Grupo Siga Cune Refrigeração e Climatização JC Brindes Raporte Comunicação Visual E Rede Construicia Passeando aqui pelo Parque de Exposições Já começamos a verificar os bois que serão assados Para ser servidos amanhã, começando a ser preparados E nós fizemos uma paradinha aqui no estande do Cicrede No box do Cicrede Seu Hildo Boi já está aqui a postos E todo mundo aqui prestigiando Já um querendo tirar foto, outro filmando Outros querendo saber o segredo Enfim, vai que a gente já está conversando com a equipe campeã Seria muito especial, né, sermos campeão, né, mais uma vez Mas estamos aqui participando desses nossos 64 anos, né, de Marechal Candorandão, né E para nós uma alegria muito especial sempre poder participar desse momento tão especial Que é a festa do boi no rolete, né Esse ano sendo assados 46 bois, né, mais dois do Rotary, 48 bois Um momento realmente especial para podermos participar Seu Hildo, quem vem degustar o prato no domingo Não sabe o quanto de trabalho que dá preparar um boi A gente imagina preparando um churrasco em casa Imagina um boi inteiro Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente Como é que começa a preparação do boi que vai ser assado aqui Serão quantos bois? É só um? Tem mais? Aqui no nosso caso, aqui Cicrede é um boi só Dado o tamanho também do nosso estande, né Mas a preparação vem já um ano anterior já Na escolha do boi que vai ser abatido também, né E também dizer o tamanho dele, né, que nós precisamos Enquanto isso a gente vai organizando a lista de convidados, né Convidados, conselheiros, diretores, né E para poder participar desse momento, né E agora vocês acabaram de deixar o boi aqui Mas já temperadinho, tudo certinho Isso já tempera um dia antes, como é que é? Não, ele foi abatido hoje de manhã no frigorífico A partir de meio dia nós começamos a preparar ele E injetar o tempero nele, né E agora nós vamos pegar e preparar ele Passar o papel alumínio E acredito que lá pelas 9 horas da noite 21 horas nós vamos pegar e começar a assar ele Muito bem, seu Hildo Espero que o boi esteja saboroso amanhã Não tenho dúvida que vai estar o quanto de gente aqui Todo mundo cuidadoso, preparando Para muito bem servir todo mundo que vier no estande do Cicrede amanhã Opa, realmente, nós temos uma equipe muito especial aqui Todos querendo ajudar e como de fato ajudaram nós aqui E também na preparação do boi E agora nós vamos conversar com o Alexandre Que todo mundo está falando aqui que é o responsável pelo tempero Vamos ver se ele conta o segredo, né Porque todo mundo fala que tem o segredo do cozinheiro Como é que é no caso do boi de Cicrede? Não, não tem muito segredo não É a base de sal e alho E umas ervas finas, né Para dar um gostinho a mais Mas não fugindo muito do churrasco tradicional E agora ele vai para o fogo Como é que é? Fogo baixo, fogo alto Como é que vocês fazem esse preparo todo De assar para amanhã servir por volta de meio dia Para o pessoal que vier aqui no estande Degustar um boi assim Muito gostoso, muito saboroso Enfim, a carne no ponto certo Isso, a questão de quantas horas de fogo Vai interferir no tamanho do boi Nosso boi não é um boi muito grande É um boi de 220 quilos Ele não precisa tantas horas de fogo Tem gente, tem outras equipes Que vai fazer boi de 400 quilos Vai precisar mais horas para assar Igual um churrasco Se fosse mais carne Precisa mais horas para assar Mas normal a gente vai colocar fogo Lá por umas 8 horas da noite 20 horas de hoje Para servir amanhã para o almoço E daí, vai dar para ganhar esse concurso? Olha, já tivemos o sabor de ser premiado Tirar primeiro lugar Mas não é todo ano que é igual Vai da questão de quem vai julgar Então, Alexandre, obrigado Boa sorte para vocês Amanhã a gente vem aqui conferir E se o Cicred estiver entre os vencedores Nós vamos voltar aqui com certeza Parabéns pelo trabalho, obrigado Vem para a Expo Expo Rondon 2024 Gastronomia, diversão e bons negócios Oferecimento Copa Grill Credivel Débora Rosa Estética Personalizada Rotoáqua Ciclog Cicred Aliança Paraná-SP Cali Bufê e Eventos Xambó Corretora de Seguros Colégio Evangelico Martin Luther Cressol Envio Xtreme Nutrition Imobiliária Nicufac Grupo Siga Cune Refrigeração e Climatização JC Brindes Aporte Comunicação Visual E Rede Construicia Cercatagem Incluído Back